Fala galera, tudo bem? Rodrigo Sângelo, diretamente aqui de Portugal. E hoje eu tenho um vídeo super legal, compartilhar a história de um casal super amigo meu, que por acaso nós estamos juntos aqui agora. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Sângelo, calo de paraquedas aqui, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com toda a gente. Se você não me segue no Instagram, vai lá, Rodrigo. Se você não me segue no Instagram, vai lá, Rodrigo Sângelo Oficial, Mércia Sângelo Oficial e segue o Toro também no Instagram, Toro Drill House. Galera, vou apresentar para vocês um cara, eu tenho o maior orgulho e prazer de dizer que nós trabalhamos juntos. Além de trabalharmos juntos, nós acabamos, somos amigos, né? Primeiro, olha só, além de nós sermos amigos, nós trabalhamos juntos. Vamos lá, aí ele aí, chega aí. Fala aí, meu amigo. Tudo bem? Tranquilão. Galera, ele está com a proteção dele, eu também estou com a minha, também já estou vacinado, você também já está vacinado, já está bonito na foto, né? Olha a mulher dele, aquela morena linda ali, olha aí. Que por acaso está fazendo aniversário hoje. Meus parabéns. Olha que Deus te abençoe grandemente. Galera, há quanto tempo que a gente já se conhece? Para vocês terem uma noção, galera. Há quanto tempo que a gente se conhece o total? De dois anos e três anos. É, vamos lá. Aí, galera, olha só. E uma coisa interessante, eu me recordo que quando eu conheci o Rubério, eu tive a oportunidade de participar de uma festa na casa deles e ali nós começamos um ciclo de amizade, né? Sempre estamos juntos. E depois desse ciclo de amizade, nós nos conhecemos, surgiu uma oportunidade. Fala mais ou menos aí, como é que a gente começou a trabalhar junto com o Rubério? A gente começou a trabalhar junto, eu trabalhava aqui numa empresa... Uma outra empresa, né? Aí eu conheci o Rodrigo e tal, começamos a trocar ideia. Ele disse que trabalhar numa empresa que era muito boa também. Tinha várias oportunidades de crescer, né? E aí o objetivo da gente é sempre buscar o melhor, a melhora, né? Aí foi o Rodrigo que me encaixou lá na empresa e estamos juntos lá até hoje lá. E desenvolvendo, né? E desenvolvendo. Galera, o Rubério trabalha com a gente aí na Critério Pioneiro, né? E graças a Deus desenvolve um bom trabalho lá dentro, né? É um cara que tem compromisso, né? Isso é muito importante quando tem essa dedicação. E, Débora, valeu a pena ter vindo para Portugal? Com certeza, sem dúvidas. Olha que top, galera. Isso é muito... É uma satisfação muito grande. Vocês têm um filho aqui no Portugal? Temos. Olha que top. Nasceu aqui, né? Já tem um filho... Já tem um de 10 anos? Já... 10, não é? 10 anos. E agora teve um filho aqui que é português. Que top, hein? Top, top. E agora uma nova aquisição que eles tiveram aqui agora, que eu vou mostrar para vocês, que eu fiquei super feliz. Espera aí, mas antes de eu mostrar para vocês, que muita gente fala, ah, Rodrigo, é impossível. Ah, ninguém consegue. Ah, Portugal não vale a pena. E de mimimi, de mimimi. Posso mostrar ou não? Pode, pode. Posso mostrar? Claro, pode. A vontade. Qual foi depois... Mas apesar que... Antes de eu mostrar esse carro aqui, essa nova conquista dele, que eu fiquei apaixonado com essa máquina deles casal aqui, é o seguinte, já tiveram outros carros. Você tem outro carro também, né? Sim, eu tenho um... Um... Uma carrinha. Uma carrinha. Peugeot. Peugeot, 2000. 2000. E foi o meu primeiro carro. Top, top. E você tinha outro carro também, né? Teve seis. Seis carros já em português. Seis carros em português. Seis carros em português. Que top. Nunca consegui comprar um. Então eu vou mostrar agora o carro, a conquista dele para vocês. Vamos lá. Posso? Posso? Então vamos lá. Olha aqui, galera. Olha que top. Aqui. Mas, Roberto, vamos lá. Eu vou sentar do outro lado. Só vou mostrar aqui, mais ou menos aqui. Olha aqui. Espera aí. Olha isso, galera. Mas esse carro é zero, meu irmão. Esse carro é zero. E você pensou quando veio o em português? Eu vou passar para o outro lado, galera. Ele vai ligar para a gente aqui. Olha o cheiro desse carro. Que top. Olha isso. Pode abrir a mala? Pode. Olha isso, galera. Olha que top. Parabéns, meu amigo. Pode ligar o painel para a gente? Pode. E eu estou mostrando tudo para vocês. Isso é para mostrar para vocês que a gente trabalha com outros brasileiros, outros imigrantes. E é possível, Roberto, vencer aqui em Portugal? É sim. É, honestamente? É sim, galera. É possível. É possível vencer, sim. A gente, primeiramente, coloca a Deus. E em segundo lugar também tem o nosso amigo Rodrigo aqui, que ele dá bastante força. Obrigado. Não só assim ajuda a gente a tirar dúvidas, documentação. E também é um ótimo conselheiro também, que eu sempre falo com ele. Obrigado, meu irmão. Obrigado aí. É um ótimo conselheiro de vida mesmo. E foi um amigo que a gente está se conhecendo há uns três anos, mas parece que já faz... Muito tempo, né? Muito tempo que a gente pegou muita afinidade, que nem... Tudo com muita transparência, né, meu velho? No primeiro dia que eu vi esse preto, eu disse a ele que o santo, eu costumo dizer, que o santo bateu. Bateu, né? Foi, bateu e também até hoje. E nossa... Olha, galera, não vou falar o nome de ninguém, não, mas hoje nós temos uns colaboradores que trabalham com a gente, é uma equipe bacana, né? É uma equipe muito boa. Bons trabalhadores e que fazem um bom trabalho, né? Faz um bom trabalho, está sempre unido ali, sempre... Assim também que o objetivo da gente é também crescer e crescer a empresa dentro da obra, né? E não cresce sem... E outra coisa, a gente cresce sem pisar em ninguém, né? Sem pisar em ninguém. Sem ultrapassar ninguém. A gente faz o nosso trabalho e procura conquistar o nosso espaço. O primordial é isso, né, Roberto? O primeiro é... A prioridade é isso, é fazer o trabalho e... E outra coisa, quem está no Brasil hoje, que pensa em vir para Portugal, qual o conselho que você dá a pessoas que estão no Brasil, muitos estão, pô, desesperados, sabe, que é ter uma oportunidade de começar uma nova vida? Às vezes nem só em Portugal, mas quer ir para a França, ou quer ir até para a América, o que você fala para essa pessoa? Vale a pena acreditar? Vale a pena sim, eu vou até... Me lembrou agora, eu vou até contar um pouco da minha história também que aconteceu. Essa é a segunda vez que eu consegui entrar aqui. Primeira vez eu tentei, também eu digo também, deixa um conselho aí, a gente organizar a documentação para vir, tudo certinho, para na hora H não dar errado, porque comigo eu tentei vir há quatro anos atrás, deu errado a minha carta convite, não foi porque não chegou lá a carta convite verdadeira, aí eu imprimi no e-mail, só que eles não aceitaram a cópia aqui. Quando eu cheguei no aeroporto de Lisboa, eu fui barrado, aí passei dois dias ainda lá no aeroporto, e no primeiro voo que teve para Recife, me mandaram de volta. Que decepção, hein? Foi uma grande decepção que eu tive, uma grande decepção, fiquei muito triste, muito triste mesmo. Foi uma frustração, né, cara? Frustração, eu cheguei na minha cidade, tinha até alguns amigos que zombavam de mim, dizendo, oxe, tu não estava em Portugal, É o que eu falo para vocês, né? Isso eu fiquei até um tempo em depressão, Rodrigo, dentro de casa, sem querer sair. Olha aí, galera, olha aí. Desistiu, né? Aí tu desistiu? Não, não desisti, levantei a cabeça, voltei a trabalhar lá de novo, passei oito meses trabalhando, quando chegou a hora, eu disse, é agora. E peguei e tentei vir de novo, e hoje estou aqui, fazer três anos estou aqui, e conquistando, gente. Deus te abençoe, cara. Isso é uma melhora de vida. Deus te abençoe. E vem cá, termina de mostrar para a gente essa máquina aqui. Aí, galera, olha aqui. Olha isso. Que painel que é esse, meu camarada? Um pletaço. Que top. Agora, esse painel é show, hein? Essa tela aqui. Que top. Como é que é o barulhinho do motor? Vai lá. Olha aí, galera. E é diesel, né? Não, é gasolina. Gasolina? Que top, cara. Eu preferi a gasolina. Top. O desempenho, né? É, o desempenho. Mas vem cá. Mas você tinha a opção de pegar o carro a diesel, o gasóleo, né? É. Também eu preferi pegar a gasolina. Eu tive o carro a gasolina também. Eu sou um... Esse carro é mais para passeio, eu ando um pouco nele. E como ele vai vir mais muito parado, aí o gajo me aconselhou pegar a gasolina porque tem alguns motivos também. Gasóleo. É um carro que tem que estar sempre rodando. Sim, verdade. Sim, circulando. Verdade. E isso é uma coisa muito importante que ele está falando aqui. É verdade. O carro a gasóleo tem que estar sempre se movimentando, pegando estrada. É. Não é isso? É isso. É verdade mesmo. Porque tem alguns problemas no pico. É verdade. Tem vários problemas de estupimento. É verdade. Aí ele me aconselhou a pegar mesmo a gasolina. Mas esse carro bebe muito, pô. Não bebe nada, né? Bebe quase nada. Mas vem cá. Quem está no Brasil, gasolina quase seis reais. Aí chega aqui no posto, vai abastecer o carro. Um euro e pouco, o litro da gasolina. Meu amigo, muito feliz com a sua conquista, tá? Muito feliz, tá bom? Eu sei que outros amigos que trabalham com a gente também vão ver esse vídeo aí, tá? Então, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com toda a gente. Eu fico muito feliz em ver as pessoas prosperando e vencendo aqui em Portugal. Eu fico mesmo muito feliz. Eu me lembro que o Rubério trabalhava numa outra empresa e ele havia comentado, falado, pô, Rodrigo, eu trabalhava numa outra empresa também, lembra disso? É. E teve um dia que eu liguei pro Rubério e falei, Rubério, surgiu uma oportunidade, surgiu uma vaga, é pra amanhã e ele não pensou duas vezes. Você já tinha saído da outra empresa, já tinha saído. Acho que tava uma semana, né? Uma semana. E ele abraçou logo a oportunidade. Então, eu te desejo pra você toda sorte de bênção, tá, meu amigo? Que Deus continue te abençoando, que você continue sendo essa pessoa que você é. Sua família linda, seu bebê que nasceu agora, lindo demais também, tá? Já tem um filho português aqui. logo, logo vai ao Brasil e nós temos que ser grato a Portugal, né, Rubinho? Pois. Esse país que nos abraçou, né? Abraçou muito, é muito acolhedor, as pessoas, é muito... Eu sou grato ao país e eu sou grato aos portugueses. Agora, é claro que tem sempre um ou outro que pisa fora dos trilhos, como em toda parte na vida. Mas a grande maioria é mesmo fiche, pá. É mesmo cinco estrelas, como em toda parte, né? Como tem um monte de brasileiro que vem aqui e faz algumas besteiras, mas a grande parte são trabalhadores, pessoas honestas e transparentes. Galera, beijo no coração, até a próxima. Agradecimentos? Valeu, galera. Deixa o like aí, hein? É o Rodrigo Sângelo aí. Valeu, meu irmão. Vamos lá? Vamos lá. Galera, a gente se vê por aí, tá bom? Se não me segue, vai. Me segue aí, Rodrigo Sângelo Oficial. Mércia Sângelo Oficial. E foi um prazer enorme dividir com vocês a conquista do meu amigo aí, ó. Olha que top aí, ó. Aí, eu digo pra vocês, será que uma pessoa no Brasil que tá trabalhando, quer dizer, já tá aqui em Portugal tem três anos, hein? Depois de três anos. Depois de três anos, quantos carros teve aqui em Portugal? Esse é o sétimo. Esse é o sétimo? Teve outros carros que foi mais pra desenrascar, mas carros bons, né? Carros bons. Mas esse aqui foi o top de linha que ele pegou. E a casa aprovou também. Maravilha. Conseguiu já? Consegui a casa. Olha aí, galera. Só lá dando a documentação saída. Ele entrou no financiamento três anos aqui em Portugal. Conseguiu aprovar também o financiamento de uma casa aí que top. Logo, logo vai estar morando na vivenda dele aí. Isso é bom demais, cara. Muito gratificante. Que Deus te abençoe. Deus ajuda a quem trabalha. Valeu, galera. Rodrigo Sângelo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.